Abuna, uma cidade desgovernada, uma cidade que parece que não tem fiscalização, ninguém fiscaliza nada, agora você quer ver uma coisa, é você ficar batendo de testa, aí você vai ver neguinho te perseguir, aí você vai ver o cara perseguir você, vai falar mal, o cara vai perseguir você, aí ele sabe muito bem, perseguir, ah fulano de tal tá perseguindo, ah não vou fazer a rua dele não, porque ele tá falando mal de fulano de Beltrano, meu amigo, não foi só aquela pessoa que não votou não, tem pessoas que votaram naquela rua, tem prefeito que ah não vou fazer a rua ali não, porque lá tem um que não gosta de mim, tem prefeito que tem essa mania, eu não vou fazer a rua tal, porque lá o povo não me apoiou não, apoiou outro, eu não sei o que se passa na cabeça desses bacanas, veja o que tá acontecendo aí, os ônibus quebrados na cidade de Tabuna, solta aí Rafa. Uma sucata parada aqui ó, e do outro lado outra, atrapalhando o trânsito todo aqui da rotatória do São Caetano, na ponte do São Caetano, hoje de manhã, 10 horas da manhã vai dar, uma de um lado, outra do outro, essa é a situação, se você puder abrir a câmera mais aqui Rafa, que aí eu posso ficar aqui ó, pra pegar a câmera, não vai ficar só em uma câmera, eu vou ter valo, daqui a pouco eu volto, ter valo. Amerta Cidade, com Denilton Santos. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo, para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária, ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto a Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Amerta Cidade com Denilton Santos Agora o beijo vai pegar. Olha, eu queria aqui chamar a atenção, mostra pra mim, vê se você consegue abrir, Rafael, essa aqui, mostrando a imagem dos ônibus que eu quero comentar os ônibus. Mostra as imagens dos ônibus aí. Olha, essa aí é a situação, dois ônibus quebrados, esse aí está parado, esse ônibus aí está parado e tem o outro do outro lado, que também está quebrado. Isso é um absurdo, uma cidade como Itabuna está vivendo uma situação dessa. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Então eu sempre chamo a atenção da Prefeitura, Secretaria de Transporte e Trânsito da cidade. Porque, obrigado, não pode estar acontecendo a situação dessa. Não pode estar acontecendo. Uma cidade como Itabuna, uma cidade que vinha crescendo, cidade que estava crescendo a cidade. As pessoas, muitas das vezes, elas estão olhando, muitas das vezes, só pra um lado. Mas você tem que olhar pros quatro cantos da cidade. Se você olhar pros quatro cantos da cidade, você vai ver que a cidade de Itabuna não tem nada. A cidade de Itabuna não tem nada. O que tem foi na gestão do finado Fernando Gomes. Morreu e deixou aí. Agora sim, queria mandar um abraço pro Lucas, que tá ligado no programa Alerta Cidade. Lá em Itapé, um abraço aí pro Lucas, pra sua esposa. O seguinte é esse. Essa situação aqui não pode estar acontecendo. Eu sempre falo, o prefeito tem que tomar uma decisão. Ou o prefeito vai tomar uma decisão, ou essa secretaria de Transporte e Trânsito vai afundar o governo dele. Ou ele toma uma decisão, o prefeito da cidade. Ou essa secretaria de Transporte e Trânsito vai afundar a cidade de Itabuna. Porque é uma bagunça, é carro quebrado, quando tem qualquer movimento na cidade. Vira bagunça, não tem um guarda de trânsito pra orientar as pessoas. Agora você passa agora lá onde tá botando, botando lá os semáforos, colocando as câmeras. Tem um monte de guarda de trânsito lá, olhando o cara trabalhar. Tem um monte de... Vai passar lá, você vai ver. Três, quatro guardas de trânsito olhando os caras trabalhar. A empresa que foi contratada, segundo eles, ganha a licitação, né? Essa licitação de maravilha. De... Que, ó, muito dinheiro. Né? Aí o seguinte, vocês agora que se cuidam. Olha, dou um conselho pra vocês. Quando você passar no semáforo agora, abre o vidro do carro e coloca o cinto. Porque até com o vidro escuro, fumê, eles tão vendo aí você sem cinto. Parece... É milagres. É um milagre esses caras verem você sem cinto. Eu não vejo as pessoas sem cinto na cidade. Eu ando na cidade, eu vejo todo mundo que se sinto. Aí esses caras ficam nas esquinas, ficam nas esquinas, mutando. Com o celularzinho na mão, você passa, tem o guarda de trânsito na esquina. Em vez deles ficarem preocupados com o trânsito da cidade, que é uma bagunça, o trânsito da cidade de Itapuna, eles ficam com o celularzinho, mutando o povo. Colocando multa nas pessoas. Não é porque a pessoa... Aí quando você traz o cara na TV, o cara dá um rodeio. Aqui não vem. Aqui ele não vem porque tem medo de vir. Aqui se vier, eu vou fazer a pergunta. Ele não vem pra cá com história, me contar história. Vem aquelas histórias pra boi dormir, não. Porque eu não como essas histórias. Não é porque a gente colocou um novo sistema. Eu tô vendo um novo sistema meu. Toda hora chega uma pessoa lá com a multa pra resolver. Toda hora chega uma pessoa lá pra resolver no modo da multa. Esse bacana, descendo multa nas pessoas. Agora, Rafael, vamos sair dessa bagunça do transporte? Vamos agora dos animais. Os animais tomando conta da cidade de Itapuna. Olha aí, ó. Ó, ópai aí, ó. Itapuna, Bahia, Brasil, ó. Ó, ópai aí, ó. Ó, tive que parar aqui pra eles passarem, ó. Ó. Tive que parar aqui pra eles passarem, ó. Ó. Tive que parar pra eles passarem. Itapuna, Bahia, Brasil, viu? Ó, isso aí, ó. Tem mais aí, viu, Thaís, que o Fernando mandou ontem? Dos animais. Hã? Bota aí, Rafa. Tem outro aí na Praça do Sarinha Alcântara. Tem outro, Rafa. Aí na Praça do Sarinha. Vem lá, Thaís, com o Rafa. Vai lá. Tem outro lá. Na Praça do Sarinha Alcântara. Aí, ó. Isso é um absurdo. Aí. Vou até falar, tá? Quando é que é vídeo antigo. 16, nos 12, 2023. Na Praça do Sarinha. A Praça do Sarinha virou um curral. Eu tava falando isso aqui, ó. Menino, que é isso? Virou uma bagulha. Isso é agora de frente à prefeitura. Isso aí, ó. Eu quero saber. O que que... Ou tem... Ou esses caras tem um padrinho grande aí dentro da cidade. O dono desses animais. Porque é os mesmos animais que está tomando conta da cidade de Itabuna. É os mesmos animais. Que está tomando conta da cidade de Itabuna. Pelo amor de Deus. Bota aí. Deixa o vídeo rolando aí, rapaz. Pra mim ficar comentando. Isso aí é de frente, ó lá. Centro Administrativo da cidade de Itabuna. Isso aí na Praça. Onde o vereador foi eleito. Parece que foi o segundo vereador mais votado de Itabuna. É onde ele tem o gabinete. Esse vereador tem o gabinete aí do lado. E o gado está aí descansando do lado do gabinete dele. Ah, eu acredito. Pega leve coisa nenhuma. Para de puxação de saco. Aí o seguinte. Eu queria saber, viu vereador. Não estou botando a culpa no vereador, não. Mas ele pode ligar para o Cetrão. Vem cá. Vem resolver essa parafernália aqui na minha comunidade. É meu nome que está em jogo. Agora, olha a situação dessa praça. Aonde essa comunidade elegeu o vereador segundo mais votado de Itabuna. Essa praça aí está desse jeito aí, sucateada. Essa praça aí, os gados estão tomando conta. Olha, isso é uma vergonha, Rafael. Olha, se ela se chatear aí, ela acaba com tudo aí. E o senhorzinho passando aí numa boa. Virou bagunça. Virou bagunça. Isso aí é Itabuna, Bahia, Brasil. Olha aí, ó. Isso é na avenida. Na avenida. É o mesmo gado que está tomando conta da cidade de Itabuna. Nessa área aí, nessa redondeza aí do São Caetano. É o mesmo gado. Se você olhar o gado, você vai ver que são os mesmos gados. Parece que tem algum padrinho por trás desse negócio. Porque ninguém faz nada. Eu falo sempre. O prefeito tem que atirar logo, mudar essa casa. Ou ele vai mudar essa parte aí do CETRAN. Ou essa bagulha, melou tudo ali, tá? Fez até merda ali, ó. Aí o seguinte, olha aí. Aí é de frente o centro administrativo de Itabuna. Prefeitura. Olha lá. Tá vendo? Aí depois fica dizendo. O Tales, foi Tales? Tales, Tales Drone. Tales Drone passou agora aí. E mostrou aí. Tirou foto dos animais, tomando conta. A outra aí, passeando. Aí, ó. Passeando. Passeando na cidade de Itabuna. Olha o perigo. Eu tive que parar, Rafael. Eu tive que parar pra deixar esses bacanas passar. Porque não tem o CETRAN. Não tem zoonose. Itabuna não tem é nada. Viu? Itabuna não tem é nada. Eu quero que você me mostra o que que Itabuna tem nesses quatro anos. De novo. Me mostra aí. Eu desafio. Eu desafio. A cidade... Ah, porque o prefeito... Não. O prefeito coloca o secretário. Ou ele fiscaliza o secretário e fala, ó. É desse jeito. Se não, tchau. Meu filho, você já deu o que tinha que dar. Secretário aí, ó. Transporte e trânsito. Zoonose. Trabalho e parceria. Sempre foi assim. Eu lembro que na gestão do capitão Azevedo, o zoonose trabalhava. Eu lembro que ele trabalhava em parceria. Eu lembro quando o tenente Gilson, ele era secretário do CETRAN. Ele tinha, tinha um grupo que tinha uma carroça e eles pegavam esses animais e levavam pra algum lugar aí. Eu lembro que também com o capitão Santana, né? O Santana que foi também secretário de transporte e trânsito Itabuna. E ele mudava tudo. Pegava aí, cortava na rua, pegava e levava pra fazenda. Não sei pra onde que ele levava. Eu lembro muito bem que o filho do Santana, é capitão Santana. Ele pegava aí, atia o caminhão e carregava esses animais pra algum lugar. Agora, Itabuna não. Desses meses pra cá, virou uma bagunça. Os animais tomando conta da cidade de Itabuna. Os animais tá dominando a cidade de Itabuna. E ninguém faz nada. Só vai fazer, sabe quando? Quando acontecer um acidente. E o cara, sangue no olho, fazer uma besteira. Aí eles vão parar. Aí vai aparecer CETRAN, vai aparecer Polícia Militar, vai aparecer ZONOSE. Quando o cara, sangue no olho, fazer uma besteira. Que o carro desse, a bicha dessa, batendo o carro dele, ele vai descer do carro e vai fazer uma besteira. Aí vai aparecer CETRAN, vai aparecer ZONOSE, pra resolver. Viu? Essa bagunça que tá na cidade. Pelo amor de Deus. Ó, falar em bagunça, moradores estão chateados com o esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto. Já não basta, Rafael. A falta de água na cidade. As pessoas tendo que comprar água. Tem pessoas gastando agora dinheiro com água. Porque Itabuna, tem uma barragem aí, né, que foi feita, construída lá em Itapé, que não tá resolvendo nada aqui na cidade. Essas histórias que vai ter água para todos, essa história aí é história pra boi dormir. Essa história, essa propaganda enganosa, que vai ter água para todos, é história pra boi dormir. Que até agora não chegou nada em Itabuna. Ah, mas em 2024. Quando em 2024? Qual a data? Qual é a data de 2024 que vai acabar essa parafernada falta de água em Itabuna? O esgoto a céu aberto na rua Graviola. Bairro Jorge Amado. Veja o que tá acontecendo aí. O povo tá revoltado. Vamos lá. Então, Denilto Santos. Rua Lerta Cidade. Eu que tô aqui na rua Jorge Amado, Rua Graviola, ó. Um cano, uma boca de lobo estourou aqui, ó. E aí a rua aqui, a principal, tá um lameiro e... O fedor é forte. E quando o sol tá quente ainda piora mais, ó, Denilto Santos. Ó pra aí, ó. Aí eu queria chamar a atenção da emasa. Pra vir consertar isso aqui, ó. A boca de lobo entupiu. Olha aí a rua como é que tá, ó. Ó aí, Dona Emasa, o problema. Vem solucionar pra gente mostrar o que vocês fiz. Tamo junto, ô. Itabuna, Bahia Brasil, Eletro Cidade. Então... O povo já pegou, já, a graça. Isso é hoje, Denilto. Isso aí no Jorge Amado. Essa parafernália aí, isso aí, ó. Isso aí é uma água de esgoto. Isso aí é água de esgoto. Um abraço aí pra MC Mizinho, viu? Um abraço aí pra MC Mizinho. Que é o repórter carrapato. Que tá aí na comunidade. Ele aí que é o repórter carrapato, viu? Tá sempre mostrando tudo na cidade. Um abraço aí pra MC Mizinho. Essa potência de Itabuna. Jorge Amado. Ubis 4. Aí tem aí o condomínio. Condomínio São José. Condomínio Itapuã. Condomínio Jubiabá. Rapaz, virou bagunça. Virou uma bagunça. Ô cidade que tá me dando dor de cabeça aí, Itabuna. É esgoto. É falta de água. Daqui a pouco vou mostrar umas árvores que era pra ter arrancada. Que já tem... Tá no rabo da piaba amarrado. Mas vai desamarrar. Porque eu vou gravar isso aí. Eu vou brigar pra que essas árvores sejam cortadas. Porque a qualquer momento vai cair na casa de uma pessoa ali. Aí já tem essa porcaria do esgoto. Dona Imaza. Que eu não sei quem é esse diretor da Imaza. Ganhando aí 15 mil, 14 mil, 12 mil. Pra fazer o quê? Ficar sentado naquela cadeira com ar-condicionado. Chega no final do mês. O dinheirinho tá na conta. O cartãozão lá. O tique tá na conta. Esses bacanas vêm de Salvador. Pra minha cidade. Pra ficar sentado em uma sala de ar-condicionado. E não faz é nada. Isso aí eu tô mandando recado. Olha aí, ó. Estou aqui no bairro Jorge Amado. Rua Graviola aqui. E eu encontro aqui esse... Essa boca de lobo entupida aqui, ó. Alô, Denilto Santos, Paleta Cidade. Bahia Brasil aqui, ó. Tá proibicando os moradores. E eu queria que a Imaza viesse consertar esse negócio aqui. Tá feio, tá feio. E as crianças indo pra escola, muitas vezes os pais vindo de compra e tem que se melar aqui de lama. Porque aqui é um esgoto. Entendeu? Entupiu. E aí? Você tá vendo aí, Rafael? Aí o seguinte. Aí você entra em contato com a dona Imaza. Eles não atendem não, Rafael. Eles não atendem. Eles ficam dando um adijão sem braço. Não é porque a equipe, é porque fulano, beltrano, ficou de resolver, mas fica... Olha, isso aconteceu, Rafael. Tá acontecendo direto da Buna. Final de semana, eu fui aqui no SAF. Do lado do SAF, tinha um hidrômetro. Aí, pronto aí. Mostra aí, Rafa. Você tá retado, hein? Chegou aqui pra resolver a situação. Mas é um absurdo. Segundo as informações, o pessoal do corpo de bombeiro esteve aqui no local. Tirou a tampa e não colocou. Deixou a tampa do lado ali, ó. Segundo as informações, o corpo de bombeiro esteve aqui. Tirou a tampa ali e não colocou. E tá aí esse desperdício de água. Mas, graças a Deus, a equipe da Imaza já está aqui pra fechar e acabar com essa parafernália. Tá aí, Denil de Santos, para o programa Alerta Cidade. Ó, eu queria aqui, Rafael, deixar aqui... Porque o corpo de bombeiro... Bota nessa imagem da água derramando, que eu vou falar aqui o que aconteceu. Segundo os moradores aí da localidade, o corpo de bombeiro, eles param onde tem o hidrômetro e vão lá e enchem o carro. Pra apagar algum fogo. É pra resolver alguma situação. Só que em vez deles, eles abrem pra pegar água, só que depois eles não conseguem fechar. Porque tem que ter uma chave pra fechar. Aí o que que acontece? Eles foram embora e largaram essa bagunça aí. Aí, imediato, o pessoal, quando viu o carro do Alerta Cidade, começou a falar e a gente começou a gravar e eu liguei pra várias pessoas. Liguei pra João, liguei pra várias pessoas da Imaza. E também os vizinhos ligando. E isso foi de frente ao SAF, final de semana. Então, isso aí é pra você ver, ainda graça desse negão aí, ó. Meu amigo, profissional todo da Imaza aí. Pena que ganha pouco esses caras. Que esses caras trabalham pra ver doer. E o salário, ó. Ó o salário. Aí, pega o salário de 15 mil, 12 mil, 14 mil. Bota na mão de um cara que fica na sala sentada o dia todo. Assinando o documento. Tem o que pra assinar aí? Traz aí pra assinar, viu, Denilto? Aí pega aqui, ó. Vamos assinar. Aí assina, né? Pá, 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 pá. Assinar. Vamos assinar aqui. Hã? Vamos assinar. Assina. Assina a folha. Assinar aqui, ó. Ó, fala aí, Dona Imaza. Eu soube aí que a Dona Imaza, o mês passado, meio atrasado, não tava pagando os fornecedores, viu? Mandaram pra mim aqui. Ó, vou assinar. Assinar. Eu soube que a Dona Imaza não estava pagando os fornecedores. Teve alguns fornecedores que entrou em contato comigo. Que tava sem receber, mas já pagou ele. Eu falei, ó, se não lhe pagar até tal data, você me fala que eu vou citar o nome. Aí o rapaz mandou uma mensagem cavernosa pra Dona Imaza. E aí rapidinho a Dona Imaza foi lá e puh, pagou ele. Mas tava sem pagar o fornecedor, viu? Eu vou procurar saber quem são os fornecedores aí, que a Dona Imaza não pagou ainda até hoje. Viu, Dona Imaza? É o alerta à cidade na comunidade, pronto. Dona Imaza não tava pagando o fornecedor. Tinha uma pessoa, não vou citar o nome, porque já pagou. Se não tivesse pago, eu ia citar o nome agora da empresa. Ele falou, pode citar o nome. Porque se eles quiserem quebrar o contrato, que quebre. Mas eu quero é meu dinheiro. E dinheiro tem. Você sabe que quando eu trabalhava na Imaza, a arrecadação da Imaza era 2 milhões, 3 milhões. Você sabe quanto é que a prefeitura arrecada por ano? 1 bilhão. Segundo a de Nailto, que é advogado, chegou aqui e falou que a prefeitura de Itabuna arrecada por ano 1 bilhão. Aí meu irmão, é dinheiro que nunca acaba, viu? E a cidade tá assim, ó. Perdendo água. Aí tem água pra um e tem água pra outro. Não tem pra fulano, mas tem pra Beltrano. Fernando tá lá, no Sarinha sem água. Queria chamar a atenção da Dona Imaza. O Sarinha tá sem água. Sarinha Alcântara tá sem água, Dona Imaza. Viu? Sarinha. O povo tá gastando dinheiro, viu? Pra comprar água. Sabe o que vocês fazem? Manda a nota. Manda a conta pra Dona Imaza pagar. Manda a conta. Entra via Ministério Público, viu? Via Ministério Público, pra Dona Imaza pagar. É. Aí eles vão tomar vergonha na cara e vai soltar água pro povo. Vai tomar vergonha na cara e vai soltar água pro povo. Ministério Público neles. Vamos falar de coisa boa, Rafael? Sabe quem casou, Rafael? O Hugo, viu? O Hugo. Casou com a sua parente. Casou com a sua parente. O Hugo, cara, todo bonitão. Você precisa ver, velho. Tava todo... E outra coisa. Ó. Eu fui pro casamento. Foi. Ó. Depois teve... Aquele que come e bebe, né? Como eu tava ainda com a barriga cheia, eu não comi muito. Mas me deu vontade de comer, viu, Rafael? Me deu vontade de comer mesmo. Com gosto de gás. Agora Raimundo, viu? Raimundo. Vou falar pra você aqui. O Raimundo comeu muito. Pastor Raimundo. Meu amigo. Pensa que o Pastor Raimundo comeu pra caramba. Viu? Viu? Ó. Você sabia? Rafa. Raimundo, meu irmão. Botou pocando. Viu, Fernando? O Pastor Raimundo come legal. Ele é bom de boca. É bom de boca. Solta aí, Rafa. Vamos lá. Esse momento é muito especial pra você. E assim, eu agradeço a Deus por ter colocado no seio da minha vida. Agradeço a Deus por você aceitar ser minha companheira, ser minha amiga, ser minha namorada, ser minha esposa. E, gente, eu queria dizer que te amo muito. Vou continuar te amando até que a morte me sentar. Amém? E, gente, eu quero te amando até que a morte me sentar. Amém? 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 Acho que não vou falar bonito enquanto batueira, né? Mas eu queria... Se o pastor me permite, Romanos, novo, sacinho. Não nos conformeis com este mundo, mas transforma este mundo pela inovação da sua mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradávelidade de Deus. Eu me comprometo a ter uma mente renovada no Senhor, uma vez que o Senhor já nos deu um novo coração, e já nos selou nos deu o Santo Espírito. E a única coisa que a gente precisa fazer a cada dia é essa mente renovada, a mente renovada para que a gente possa juntos se experimentar, qual seja essa boa, perfeita e agradávelidade do Senhor. E diante disso, cada dia, esse amor, que um dia foi uma sementir e hoje começou a germinar, ela vem a crescer cada dia mais e mais. Então, Thaís, né? Graças a Deus, parabéns aí para o meu amigo Hugo. Está na Lua de Mel, o Rafa. É, mandou hoje umas fotos pela manhã, na Lua de Mel. É, o Lua de Mel. Você viu até o Pastorzão e o Pastor Beto, o Cinegrafista, filmando tudo. Está aí, olha, o grupo aí, graças a Deus, lá o Pastor Beto, está ali toda a galera, graças a Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção de Deus, foi uma bênção de Deus, esse casamento. Eu peço a Deus que venha dar tudo certo, que Deus venha continuar abençoando a vida de Hugo. Olha, eu tenho uma bronca, Rafael. Olha, o Sarinha Alcântara está, é campeão de confusão. É buraco, é falta de água, é umas árvores que a qualquer momento pode cair em cima dessas casas, é os animais tomando conta da praça e ninguém faz nada. Se você andar no Sarinha Alcântara, você vai tomar o susto de tantos buracos. E aí, tem um vereador aí, que foi o segundo mais votado aí nessa área. E tem também o vice-prefeito que mora nessa área. Agora, 2024, esses bacanas vão bater na sua porta. Está na hora de vocês dar o troco, voltar em todo a vere... Olha, todos os vereadores novos. Colocar nova, uma câmara nova. Está na hora de Itabuna acordar. Colocar uma câmara nova. E se não trabalhar, muda todo mundo. Coloca outra nova. É a realidade. Aí você ia ver que a cidade desenvolveu. Mas todo ano, a mesma coisa. O cara só, quatro mandatos. Aí você vê o cara com quatro mandatos na cidade, procura saber o que foi que ele fez. Procura saber aí como é que está a comunidade dele. Ele não briga nem pela comunidade dele, vai brigar pela dos outros. Veja aí a revolta do povo dessa rua aí. solta aí, Rafa. Solta aí das árvores. Está aí, Tênis? Está preparada? Vou pular aí um pouquinho para mostrar essas árvores aí. Isso aí é a falta de água. Quero depois... Aí, pronto. Isso aí é bagunça. Essas árvores aí, ela fica do lado do colégio Félix Mendonça. os moradores, ontem me parou à noite. Olha, tem uma lá que está toda seca. A qualquer momento vai cair ali porque está seca. Fora a sujeira que traz. E aí o seguinte, olha para aí, dentro da garagem dessa senhora. Aí, prefeito, está na hora do senhor chegar aqui. Quem é responsável em laça, vai arrancar. Vai arrancar aquelas árvores ali porque eu não quero prejuízo, não. agora o seguinte, esse pessoal aí, já falei com eles, vocês têm que ir no Ministério Público e entrar com a ação para arrancar essas árvores aí porque a qualquer momento elas vão cair. As pessoas não estão nem conseguindo dormir à noite com medo. As pessoas não estão conseguindo dormir à noite com medo. Vou tentar falar com o Lázaro aqui, vou ver se eu ligo para lá. Deixa aí, Carlos, viu? Alain. Vê se eu consigo falar com o Alain do meio ambiente. Vamos ver se eu consigo falar com o Alain. Alain, meio ambiente. Vamos lá. Vê se eu consigo falar com ele aqui, com o Alain, para ver se há possibilidade da gente resolver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Alain ou o Lázaro, né? Alain ou o Lázaro. Vamos lá, Rafa. Deixa aí. Lázaro. Vamos lá. Vamos ver? Lázaro Alcântara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui se ele me atende. É rapidinho, Rafa. Vamos lá. Vamos lá. Lázaro. Vamos lá. Vamos ver se ele me atende. Vamos ver se ele me atende. Ele sempre me atendeu, né? Vamos ver se ele vai me atender agora. Vou, Rafael. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se ele atende. E aí, Lázaro? Vamos ver. Se ele vai atender agora. Se ele for me atender agora. Vamos ver. Se ele vai me atender. Se ele for atender agora, eu vou procurar saber dele o porquê ontem à noite eu estive aí. Vou botar ele para falar ao vivo. Vou botar ele para falar ao vivo. aqui no programa Alerta Cidade. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo o que está acontecendo na cidade de Tabuna. Esse povo, essa senhora, ontem à noite, ela me parou aí. Denilto, a qualquer momento vai cair aí uma árvore dessa. Eu tenho um parente doente. Eu tenho pessoas aqui que estão sofrendo. Chorando. Com medo. De uma árvore dessa cair em cima da casa. E ninguém faz nada. Eu liguei para o Alain esses dias e para o Lázaro. Estou tentando falar com o Lázaro. Vamos ver. Meio dia, vamos tentar falar com ele. Para ver se a gente tenta resolver essa situação aí. Segundo o Lázaro, a Prefeitura Municipal da cidade de Tabuna demitiu o pessoal que corta, faz a podagem e que faz aí é que faz o serviço de cortar as árvores. Segundo o Lázaro, a Prefeitura Municipal da cidade de Tabuna demitiu esse pessoal. E está esperando, estou tentando falar com ele aqui, mas não está atendendo. Deve estar almoçando, mas estou ligando de novo. porque as pessoas precisam saber o porquê essa parafernália ainda não foi arrancada. Que pelo menos fazer a podagem dessas árvores. Porque é um absurdo o que a cidade está vivendo. Você vê, tem árvores aí na cidade que a qualquer momento vai cair. Pode cair em cima de um carro, pode cair em cima de uma casa ou de uma família que vai passando no local, porque ela não vai avisar o dia que ela vai cair. Ô Lázaro, bota um dia. Ele está em reunião. Está em reunião? Pronto. É Denilto do Alerta Cidade. Observe. Nós estamos com a situação lá na... A menina aqui está atendeu, ele está em reunião, mas ela está aqui ao vivo. É o seguinte, nós temos que um problema lá no Sarinha Alcântara, ao lado da escola, é Félix Medonça, de umas árvores que está seca, seca, toda seca, porque a qualquer momento vai cair em cima de uma casa ou de um carro, vai dar prejuízo ao povo. Eu queria saber de Lázaro, qual é a data que vai estar pelo menos a equipe aí para cortar ou tirar essas árvores. Tem como você passar o recado para ele, para mim? Só um momento. Pode ser? Eu sou o Iago. Sim. Está ao vivo. Está ao vivo. Vamos lá. Está ao vivo. Ela está falando com o Lázaro. Eu estou ao vivo aqui e ela está conversando com o Lázaro. Vamos ver aqui qual vai ser a resposta porque ele me falou que foi, tirou o pessoal da podagem e da ossagem. Aí eu queria saber dele quando vai dar um paliativo a esses moradores que eu estive ontem aí. Eu estive ontem aí nessa rua. Queria saber de Lázaro? Qual a data que a gente possa pelo menos ir lá conversar com o pessoal dar uma satisfação porque eu na verdade marquei com o Lázaro mas eu falhei no dia porque eu não pude. Está na linha? Está na linha? Oi? Treinando a equipe sim Está treinando a equipe já assim que estiver tudo ok aí a gente vai mandar a equipe para poder fazer. Pronto, aumenta aí o volume. Estão treinando a equipe Isso Assim que terminar de treinar essa equipe nova que entrou vai para lá dar o paliativo Isso aí Pronto, tá aí eu estou falando com o que? Com o Jaqueline? Jaqueline Jaqueline, minha amiga Você está ao vivo Sua voz está ao vivo no Alerta Cidade Olha, a Jaqueline está falando aqui que ela conversou com o Lázaro esse cara aqui nota 10 que está treinando o novo pessoal que foi contratado a apontar e cortar uma ave quem cortava foi demitido Então assim que treinar vai ser vão aprender aí viu? Vai terminar de aprender aí no Vilhanal e eu vou fazer questão de estar aí filmando tudo para botar na Alerta Cidade Muito obrigado Jaqueline Bom nada Tchau, tchau Tchau, tchau Tá aí pronto bati papo com o Jaqueline aqui eu vou no intervalo daqui a pouco eu volto vamos lá intervalo intervalo cadê Rafael intervalo que hora é essa Rafael? 3 minutos? Então vamos agora vamos lá vamos terminar ó vamos falar sobre o torneio Rafael o torneio que houve lá no no Lomanto já passou o torneio aí aí é qual carequinha é eu careca ó lá torneio de sinuca viu? torneio de sinuca tá vendo? torneio de sinuca você viu lá o carro do Alerta Cidade lá dando apoio ao torneio de sinuca aí ó viu aí Rafael? viu aí Rafael? viu aí Rafael? viu aí Rafael? Olha, esse é o segundo torneio De Sinuca No Lomando Organização Negão da Delba Organização Negão da Delba Quero parabenizar aí toda a equipe Leandro Caminhão G10 Material pra Construção Topnet Do meu amigo Rafael Toda a galera aí que tava aí ajudando Alerta Cidade, TVI Que deu todo o apoio aí ao trabalho Conta pra cá Rafa Vamos falar agora do Sarinha A falta de água do Sarinha Veja aí, solta aí Rafa Rapidinho, pra gente não atrasar Morador do bairro Sarinha Sofre com a falta de água Tá comprando água Olha aí, tá comprando água Isso aí é os carros pipa Que está chegando aí No Sarinha Alcântara Sarinha Alcântara Então assim Esse aí, ó O povo tá chateado Com essa situação Tem outro carro Outro carro pipa aí Tem esse, tem outro Não sei se tá aí, mandou os dois Mas tem esse aí, tem outro O rapaz aí gastando Menino de ouro Gastando dinheiro Pra comprar água Com a dona Imaza Não faz nada Viu? Dona Imaza Não faz nada Amigos Ó, o amigo Vamos lá O amigo secreto Com o grupo É... Da NET Lisboa Solta aí pra gente Terminar o programa com ela Tá Do grupo G... É... Grupo 10, né Grupo 10 Grupo 10 Da Igreja Quadrangular Aí Do Vila Anália Onde esse grupo aí A Thaís Santana Faz parte também do grupo É o grupo 10 Da Igreja Quadrangular Do Vila Anália Aí, ó Solta aí Ó lá Aí, ó Restauradores É o sonho De um ao cinco Mas agora sim Quis o Senhor Que te criou Ó Jacob E que te formou Ó Israel Não temas Porque eu te enri Te amei De pelo teu nome Ele Tu és meu Quando passaram De pelas águas É... Tá aí Que eu não tô fazendo Não, vai fazer um vídeo aqui Tá aí, ó A Thaís Santana Fecha a filmagem Quero parabenizar aí O grupo 10, né É... Na verdade tem mais de 10, né O nome é grupo 10 Mas tem mais de 20 Quero parabenizar Todos os grupos, né Da Igreja Quadrangular Do Vila Anália Na pessoa da minha amiga Nete Lisboa Minha amiga Ó Nete Tá deliciosa a lasanha Mas depois eu vou te contar A história da lasanha, viu Vou te contar a história Da lasanha Você vai acabar de rir Viu Pra você ver Como é que é as coisas, viu Vou te contar a história Eu não vou falar aqui não Me dá vontade de falar, viu Mas não vou falar não A lasanha Ah, a lasanha que você me deu Pra mim comer, viu Ó, um pedacinho Que eu comi, ó Desde tamanhinho, viu Depois eu te contar a história Quero parabenizar Na quarta-feira O bicho vai pegar Aqui no programa Esse vereador Ele era da situação É o vereador Cabocco Caboquinho O vereador Caboquinho Eu vou estar mostrando A confusão Da cidade de Itanhã Quarta-feira Não perca Até lá Alerta Cidade Com Denilton Santos